E o Tribunal de Contas do DF não vê problema no acúmulo de aposentadorias acima do teto para o funcionalismo. O Ministério Público não concorda e quer que o Tribunal de Justiça suspenda a decisão. Apenas dois conselheiros votaram. Os demais se declararam impedidos, alegando questões pessoais. De qualquer forma, está referendado. Os servidores do DF têm o direito de somar aposentadorias até o limite de 50 mil reais. Antes, o acúmulo dos benefícios não podia passar de 25 mil. A decisão do Tribunal de Contas é uma resposta a um questionamento feito pelo GDF. O Procurador-Geral, Marcelo Galvão, precisava saber qual o critério adotar na hora de conceder aposentadoria aos servidores do governo. O Tribunal ainda não tomou nenhuma decisão de mérito. É apenas uma cautelar seguindo exatamente uma decisão do Supremo Tribunal Federal para casos semelhantes. Não há um levantamento que aponte o número de servidores que podem ser beneficiados. Mas a decisão preocupa o Ministério Público, que entrou com a ação na Justiça, pedindo que seja anulada. O teto é um todo e tem que ser calculado como um todo. É um entendimento já escudado em várias decisões e principalmente na própria lei orgânica do DF. É um entendimento já escudado em várias decisões e principalmente na própria lei orgânica do DF.